Progressão geométrica, PG. Progressão geométrica é uma sequência de números não nulos em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicado por um número fixo chamado razão, que dá progressão. Exemplo 1. 2, 4, 8, 16, 32. É uma PG crescente. Do 2 foi para o 4, depois foi para o 8, 16, 32, está crescendo. PG crescente. Como faço para encontrar a razão? É só pegar A2, que no caso aqui é 4, e dividir por A1, que no caso aqui é 2. 4 dividido por 2, 2. Então, a minha razão aqui vai ser igual a 2. Observe. Do 2 foi para o 4. É só pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão, que é 2. 2 vezes 2, 4. Do 4 foi para o 8. É só pegar o segundo termo e multiplicar pela razão. 4 vezes 2, 8. Do 8 foi para o 16. É só pegar o 8 e multiplicar pela razão. 8 vezes 2, 16. Do 16 foi para o 32. Pega 16, multiplica pela razão, que é 2. Dá quanto? 32. E assim por diante. Exemplo 2. 32, 16, 8, 4, 2. É uma PG decrescente. 32 baixou para 16, que baixou para 8, que baixou para 4, que baixou para 2. E assim sucessivamente. Professor, como faço para achar a razão? Muito simples. Pega A índice 2 e divide por A índice 1. Quem é o índice 2 aqui? Olha, 16. Quem é o índice 1? 32. Se eu pegar 16 e dividir por 32, dá exatamente 0,5. A razão aqui, nesse caso, será 0,5. Professor, como foi que ele fez para sair de 32 para 16? A mesma coisa que você fez no primeiro exemplo. Você pega o primeiro e multiplica pela razão. Qualquer número multiplicado por 0,5 dá a metade desse número. Então, quem é a metade de 32? 16. 32 vezes 0,5, 16. Qual a metade de 16? 8. 16 vezes 0,5, 8. Qual a metade de 8? 4. 8 vezes 0,5, 4. Qual a metade de 4? 2. 4 vezes 0,5, 2. E assim sucessivamente. Exemplo 3. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. E assim até o infinito. É um APG constante. Professor, quando o APG for constante, qual vai ser a minha razão? A razão vai ser 1. Por que vai ser 1? Porque eu pego A2 e divido por A1. Quem é A2? 8. Quem é A1? 8. 8 dividido por 8? 1. Então, a razão aqui é 1. Quando a razão for 1, o APG será constante. Veja aqui. Primeiro termo, 8. Foi para 8. Como foi? 8 vezes a razão, que é quanto? 1. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. E assim sucessivamente. Exemplo 4. 0, 0, 0, 0, 0. É um APG constante. Só que a razão é indeterminada. É indeterminada. Por que, professor? Por isso, você pega A2, que é quanto? 0 e divide por A1. A índice 1, que é 0. 0 dividido por 0. Não pode, porque o denominador não pode ser igual a 0. Tem que ser diferente de 0. Por essa razão, que é indeterminada. A razão é indeterminada. Exemplo 5. 3 menos 6. 12 menos 24. 48 menos outro número. É uma APG oscilante. Como assim, oscilante? Ora é positivo, ora é negativo. Ora é positivo, ora é negativo. Ora é positivo, o próximo número seria negativo. Professor, como eu faço para achar a razão? Pega A índice 2 e divide por A índice 1. Quem é o segundo termo aqui? Menos 6. Coloca dentro do parênteses. Menos 6. Dividido por A índice 1, que é quanto? 3. Menos, com mais, menos 6, dividido por 3, 2. Então, quando a razão for igual a um número negativo, APG só pode ser oscilante. Preste atenção. Eu vou pegar esse 3, que é o primeiro termo, e multiplicar por menos 2. Mas antes de multiplicar, o jogo de sinais. Mais com menos. Menos. 3 vezes 2, 6. Vamos agora encontrar isso aqui. Menos com menos. Mais. 6 vezes 2, 12. Jogo de sinais. Mais com menos. Menos. 12 vezes 2, 24. Jogo de sinais. Menos com menos. Mais. 24 vezes 2, 48. E assim sucessivamente. Exemplo 6. 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É um APG quase nula. Vamos encontrar a razão. A índice 2, dividido por A índice 1. Quem é a índice 2? Zero. Quem é a índice 1? Oito. Zero, eu posso dividir por oito. Se eu pego o zero e divido por oito, dá zero. A minha razão aqui é igual a zero. Olha, professor. Eu estava aqui no A índice 1 e fui para a índice 2, que é zero. Como foi? Oito vezes a razão, que é zero. Oito vezes zero, zero. Zero vezes zero, zero. Zero vezes zero, zero. Zero vezes zero, zero. E assim sucessivamente. Fórmula do termo geral de uma APG. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é AN? É o termo geral ou o enésimo termo ou termo desconhecido. Quem é A1? É o primeiro termo, A índice 1. Quem é N? É o número de termos e Q vai ser a minha razão. Exemplo 7. Calcule o terceiro termo da APG. 1, 5. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar a razão. Q é igual a índice 2 dividido por A índice 1. Quem é a índice 2? 5. Bota 5. Dividido por A índice 1. Quem é a índice 1? 1. Bota 1. 5 dividido por 1? 5. Quem é a minha razão aqui? 5. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é esse N? É 3. E de onde vem esse 3? Calcule o terceiro termo. Etapa 1 para você calcular o terceiro termo. Então, N é 3. Onde tiver N, coloca 3. A3 é igual ao primeiro termo, que é quanto? 1 vezes a razão, que é quanto? 5. Está aqui. 5 elevado a N, que eu já disse que é 3, menos 1. A3, terceiro termo, é igual a 1 vezes 5, 3 menos 1, 2. 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. A3 é igual a 3 é igual a 1 vezes 25. Então, o terceiro termo é igual a 25. Vê se eu não tenho razão. Quanto é 1 vezes 5? 5. Quanto é 5 vezes 5? 25. Fórmula da soma dos N termos em uma PG. Primeiro caso, Q é igual a 1. Quando a razão for igual a 1, a fórmula é essa. Soma de N termos é igual a N vezes a 1. Segundo caso, quando a razão for diferente de 1. Soma de N termos é igual a 1, primeiro termo, vezes, dentro de parênteses, a razão elevada a N menos 1, fecha parênteses, dividido por Q menos 1. Quem é Q? Q é a razão. Sn é a soma dos N termos. E o N é o número de termos. E a 1, ora, é o primeiro termo. Exemplo 8. Qual a soma dos três primeiros termos da PG? 2, 4, 8. Ah, professor, isso é muito fácil. Se eu pegar 2 e somar com 4, dá 6. Mais 8, 14. Será que precisa dessa fórmula? Não, nesse caso não precisa. Mas eu vou provar para você que usando a fórmula você chega ao número 14. Primeira coisa que a gente faz. Encontra a razão. Q é igual a índice 2 dividido por a índice 1. Q é igual. Quem é a índice 2? É o 2 ou o 4? Aqui, é o 4. E o 2 é o quê? É o a índice 1. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a minha razão aqui vai ser 2. Soma de N termos é igual ao primeiro termo vezes, parêntese, razão elevado a N menos 1, fecha parêntese, dividido por Q menos 1. Quem é N? Qual a soma dos três primeiros termos da PG? Então, N vai ser 3. Onde tiver N você coloca 3. S3 é igual ao primeiro termo. Olha lá o primeiro termo. 2 elevado a N, que é quanto mesmo? 3 menos 1, dividido por Q menos 1. Quem é Q? 2. Então, 2 menos 1. Professor, eu vou elevar, eu vou multiplicar, vou subtrair ou vou dividir? Não, primeira coisa, você elimina aqui a potência. 2 à terceira. 2 à terceira, 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 à terceira é 8. No lugar de 2 à terceira, você coloca 8. Olha aqui embaixo. Não tem 2 menos 1? Quanto é 2 menos 1? É 1. Precisa colocar 1 aqui embaixo? Não, não é necessário. Então, a soma dos três primeiros termos é igual a 2 vezes 8, que é o resultado de 2 à terceira, menos 1. S3, a soma dos três primeiros termos, é igual a 2 vezes 8 menos 1, 7. A soma dos três primeiros termos é igual a 2 vezes 7, 14, como no início.